Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Efrainha Artesanato. Eu me chamo Joyce e hoje nós estamos aqui para a nossa quarta aula, né? Da sequência do nosso pano de prato Papai Noel. Nós já aprendemos a confeccionar a botinha, os flocos de neve, o Papai Noel. E hoje nós vamos estar confeccionando o barrado de crochê transpassado. Olha que gracinha! Assim como nas aplicações para o barradinho, eu estou utilizando linha Anne. Vou passar para vocês agora quais as cores. E para esse fio, o que eu uso? Agulha de numeração 1.75. Vamos precisar de uma tesourinha para os arremates. E uma cola para poder também arrematar o final ao fio, tá certo? Apenas isso. Outra coisa, meninas, é a questão da contagem de caseados. Não há muita necessidade de contagem de caseados para esse barradinho. Geralmente, ele dá certo com todas as quantidades de caseado. Entretanto, sempre opte por caseados em números ímpares, tá certo? Qualquer quantidade, mas em números ímpares, tá certo? Eu aqui fiz utilizando três cores. Você pode fazer utilizando apenas uma cor, duas cores. Fica aí de acordo com o seu gosto, né? Se você vai estar fazendo paninho de prato para o Papai Noel, você pode seguir essa cartela de cores. Se você está fazendo numa toalhinha de lavabo, num pano de prato estampado, você faça de acordo com as cores do seu tecido, aí da sua estampa. Tá certo? Já aproveita para deixar o seu like, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda bastante a crescer. E bora para a nossa aula. Deixa eu aproximar aqui a minha câmera para vocês. Então, vamos lá. Eu já tenho meu pano de prato caseado aqui, ó. Meu pano de prato. Ele é da marca Itatexi. 45 centímetros de largura. E eu também tenho 45 caseados, tá? Os meus caseados, eles são um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Com separação de um centímetro entre um caseado e outro, tá certo? Um caseado bem simples. Bem tranquilo. Eu vou começar utilizando o fio branco, tá? Para poder fazer o nosso barradinho aqui. Lembrando, meninas, que a nossa playlist aqui do pano de prato para panel está sendo atualizada. Todas as aulas vão estar entrando lá na playlist em ordem, tá? E a nossa próxima aula aqui, a última aula, é a aula da montagem, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas aplicações no tecido, né? O Papai Noel, as decorações que a gente já confeccionou, tá certo? Mas se você vai fazer apenas o barradinho, então, essa aula aqui é para você. Então, vamos começar. Aqui, ó, no primeiro caseado do tecido, eu vou prender o meu fio. Se você fez o caseado em volta do pano todo, você já finalizou aqui. Então, é só fazer um ponto baixo. Eu vou prender, porque eu ainda vou terminar de casear depois o meu pano. Então, eu seguro aqui o meu fio, dou uma meia giradinha na agulha, entro aqui nesse primeiro ponto baixo, prendo o meu fio fazendo um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Dentro do espacinho, eu vou fazer um bloquinho de dois pontos altos. No próximo caseado, eu vou fazer um ponto alto, ficando assim com um bloquinho de quatro pontos altos. Lembrando, eu vou estar utilizando para esse barradinho as mesmas cores das aplicações que nós já fizemos. A linha branco Anne, 8001. A linha vermelho Anne, 3402. E essa mescla aqui, ó, meninas, que eu escolhi para fazer a última carreirinha. Eu não tenho mais a numeração nem o nome dela, que eu comprei um novelinho pequenininho, que é apenas uma carreira. Aí, eu joguei a embalagenzinha fora. Mas eu vou deixar aqui para vocês bem de pertinho, para vocês poderem ver, tá? É uma mescla de vermelho, branco e tipo um rosezinho, tá certo? Então, vamos lá. Essa carreirinha é apenas isso. Quatro pontos altos, um espacinho. Quatro pontos altos, um espacinho. Então, nós fazemos duas correntinhas, pulamos um espacinho. No próximo caseado, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Sobre o próximo ponto baixo do caseado, um ponto alto. Duas correntinhas, laçada na agulha, pulamos o espacinho. No próximo ponto baixo do caseado, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. E é apenas isso a sequência da nossa primeira carreirinha, né? Bloquinhos de quatro pontos altos, separados por duas correntinhas, tá bom? Esse, apesar de parecer ser um caseado, um barrado difícil, né? Devido ele ser transpassado, entrelaçado. Então, é um barrado bem simples de fazer. Com a tensão, a gente consegue confeccionar ele rapidamente. Aqui, ó, meninas, apenas essa repetição. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Ok? Eu vou finalizar aqui a minha carreirinha e volto com vocês. Aqui, meninas. Já concluí aqui a minha primeira carreirinha, cheguei aqui no final, ó. Já fiz as minhas duas correntinhas, pulo um espacinho aqui no último caseado aqui. Eu faço um ponto alto, dentro do último espacinho, dois pontos altos. E aqui no caseado da lateralzinha, ó, eu entro nele e faço o meu último ponto alto. Agora, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Viramos o nosso tecido ao avesso. Aqui, nós vamos repetir esse bloquinho. Então, laçada na agulha, um ponto alto sobre ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ok? Agora, nós vamos fazer um total de nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laçada na agulha, segura aqui suas correntinhas. Pula um quadradinho. No próximo quadradinho, você vai entrar e repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laçada na agulha, pula um bloquinho. No próximo bloquinho de quatro pontos altos, nós entramos e repetimos os quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laçada na agulha, pulamos um bloquinho de quatro pontos altos. Entramos no bloquinho seguinte e repetimos os quatro pontos altos. Tá ok, meninas? Aqui, ó. Essa é a sequência da nossa segunda carreirinha. Vamos repetir os bloquinhos de quatro pontos altos, sempre pulando um bloquinho, tá? Quatro, pula um, quatro, pula um bloquinho, quatro. Tá certo? Separados por nove correntinhas. Vou finalizar aqui a minha carreira e volto com vocês. Ok, meninas? Cheguei aqui no final da minha segunda carreirinha. Já fiz o meu último bloquinho. Vou pular um aqui e vou fazer os meus quatro pontos altos aqui no último bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Meninas, lembra que eu falei pra vocês que o meu pano tinha quarenta e cinco centímetros de largura e quarenta e cinco caseados pra vocês fazerem o barrado de vocês com números ímpares no caseado que sempre dá certo? Então, o meu deu certo, terminou aqui certinho. Caso o seu número ímpar em caseado seja um pouco maior ou um pouco menor do que o meu e o seu último bloquinho seja esse aqui e não esse, se você fez, por exemplo, o penúltimo, não o último, certinho assim conforme o meu, se você fez a contagem de caseado em números ímpares, no final o seu barrado vai dar certo. Então, você não precisa desmanchar, se o seu último bloquinho foi esse aqui, né? Você começou lá no primeiro, mas o último foi aqui. Não tem problema, porque quando nós fazermos a nossa próxima carreira, nós também vamos trabalhar esses outros dois aqui, entendeu? No meu caso, eu vou trabalhar esse aqui. Se no de vocês o último tivesse sido o penúltimo, vocês vão trabalhar o último também, não precisa se preocupar, não está errado. Se o caseado está em números ímparos, você pode tanto terminar aqui o bloquinho dos quatro pontos altos separados por nove correntinhas, ou pode terminar no último, tá ok? Então, agora nós vamos fazer o quê? Uma correntinha, virarmos o nosso trabalho ao direito. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, no meio, entre os quatro pontos altos, um ponto baixo, tá ok? Laçada na agulha, aqui dentro nós vamos trabalhar um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O meu foi aqui no último, certo? Os quatro pontos altos. Se o seu tivesse sido aqui, você segue o mesmo passo a passo. Sobe os quatro pontos altos aqui, faz os três pontos baixos, faz dentro da sua argolinha os seus sete pontos altos também, normalmente, tá bom? Duas correntinhas, novamente na mesma argola, sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Entre os quatro pontos altos, nós entramos e fazemos um ponto baixo. Repetimos, laçada na agulha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entre os quatro pontos altos, um ponto baixo. Laçada na agulha, na próxima argolinha aqui de sete pontos altos, de nove correntinhas, fazemos sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo. E essa é a sequência da nossa terceira carreirinha. Tá ok? Vou finalizar aqui a minha e volto com vocês. Aqui, meninas, concluí minha carreirinha, cheguei aqui no final, já fiz os meus sete pontos altos. Agora aqui, ó, entre os quatro pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo. E nos dois últimos pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo para cada um. Ok? Agora aqui, eu dou uma correntinha bem apertadinha, e já posso cortar o meu fio branco, né? Ou o fio da cor que vocês estiveram utilizando aí. Cortei, puxo. Agora, entro com a minha agulha por detrás, ó. Segura aqui o meu fio pra frente. Entro com a minha agulha por detrás nas alcinhas do ponto alto, do ponto baixo, Diva. E vou escondendo o meu fio aqui, ó. Eu não vou colar ele agora, não, que eu vou deixar pra colar depois que finalizar todas as carreirinhas do barrado. Tá ok? Agora, eu não vou mais utilizar o fio branco, tá? Que eu vou fazer o meu barrado em três cores. Agora, eu vou utilizar o fio vermelho. Tá ok? Nós estamos com o nosso trabalho no direito. Fizemos três carreiras. Pra iniciar a carreira vermelha, nós vamos virar o trabalho ao avesso. Ok? Essa carreirinha nós começamos pelo lado avesso. Agora, nós vamos trabalhar em todos aqueles bloquinhos que nós não trabalhamos. Todos os bloquinhos que estão vazios. Os bloquinhos de quatro pontos altos, tá ok? Por isso que o seu barradinho com caseados em números ímpares, ele dá certo em qualquer contagem. Porque todos os quadradinhos serão utilizados. Mesmo que a gente intercale na segunda carreira, mas depois na outra cor de linha nós usamos os que ficaram faltando. Tá certo? Então, agora nós vamos prender o nosso fio aqui, ó. Lembrando que estamos no avesso, tá bom, meninas? Aqui, ó. Temos o primeiro bloquinho aqui que eu não utilizei. Dos quatro pontos altos, eu vou dobrar aqui assim o meu barrado. E vou prender aqui o meu fio no primeiro ponto alto. Ok? Vou prender novamente pra vocês verem que eu tava com a mão muito acima. Prender aqui com um ponto baixo. Subi duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto aqui da base. Ficando novamente com o meu bloquinho de quatro... Pontos altos. Agora eu vou fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu afrouxar aqui meu fio pra explicar a vocês como nós vamos trabalhar agora. Tá vendo que nós começamos pelo avesso? Agora nós vamos transpassar, entrelaçar as carreiras do barrado. E como nós fazemos isso? Se esse aqui eu fiz pelo avesso, assim, o próximo eu vou trazer essa parte da carreira branca para a frente. E vou fazer pela frente. Laçada na agulha, ó. Quatro pontos altos. Ok, ó. Tá vendo? Eu não mantive, não fiz as nove correntinhas e fiz aqui por trás, não. Eu puxei o branco pra frente e fiz a frente os quatro pontos altos vermelhinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laçada na agulha. Se ele eu fiz pela frente, esse aqui, ó. Eu vou fazer aqui atrás, ó. Uma, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sempre olhando o bloquinho anterior. Se esse aqui eu fiz pra trás, então, laçada na agulha. Puxei a minha carreirinha branca pra trás aqui, ó. E aqui na frente eu faço o bloquinho dos quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laçada na agulha. Se esse aqui eu fiz aqui na frente, então, esse aqui, ó, eu vou fazer aqui atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laçada na agulha, bota a carreirinha branca pra trás e pela frente faço o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar. Um, dois, três, quatro. Aqui pelo avesso. Aqui pela frente. Vocês estão compreendendo? Se esse aqui eu fiz os quadradinhos na frente, o próximo vou fazer os quadradinhos atrás. Ih, perdão, meninas, deu o picardinho na garota. No próximo, na frente. Sempre fazendo esse movimento com as mãos, ó, pra você poder ir seguindo certinho em qual bloquinho você vai estar fazendo o seu entrelaçado, né? Tá ok? Vou finalizar aqui a minha carreirinha e volto com vocês. Ok, meninas. Ok, meninas. Concluí minha carreirinha. Caso vocês estejam tendo alguma dificuldade em visualizar ou de transpassar aí, né? Entrelaçar o seu barrado, dê um pausezinho, volte um pouquinho o vídeo, observe com bastante atenção, porque não é complicado não, tá? É até um pouco fácil de fazer, você só tem que visualizar bem em qual direção você está pegando, ó, o seu barradinho e fazendo os seus bloquinhos, tá certo? Qualquer dúvida, pode deixar também aí nos comentários, que eu estou sempre respondendo. E na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem o link da playlist de todas essas aulas do Paninho de Prato do Papai Noel. E tem também o link das minhas redes sociais, caso você tenha, queira mandar mensagem por lá, tá bom? Pra tirar dúvidas, pra dar sugestão de outros tipos de barrados pra gente fazer, ou pra postar as suas fotos lá, marcar a gente, que eu vou estar repostando vocês aí com toda alegria, tá bom? Então, aqui, ó, já terminei o meu bloquinho de quatro pontos altos, viro o meu trabalho ao direito, aqui, ó, como é que ele ficou no direito. Passar aqui pra vocês verem bem, ó, do início ao fim. E agora, nós vamos seguir repetindo o que nós fizemos com a carreira branca. Pode amassar aqui, pra vocês poderem visualizar aí um pouquinho melhor. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto baixo, entre os quatro pontos altos, um ponto baixo. Laçada na agulha, na correntinha vermelha, repetimos os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entre os pontos altos vermelhos, um ponto baixo. Vou alargar aqui o meu fio pra poder mostrar a vocês como está ficando. Tá vendo, ó? Um branquinho pra frente, um vermelhinho pra frente, um branquinho pra trás, um vermelhinho pra trás. Já fica assim. É em relação às cores, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entre os bloquinhos dos quatro pontos altos vermelhos, um ponto baixo. E essa é a sequência da nossa carreirinha. Vou finalizar aqui a minha e volto com vocês. Façam de vocês aí também. Ok, meninas. Cheguei aqui no final, ó. Já fiz toda a minha carreirinha. Com o entrelaçadozinho bem bonito. Já fiz aqui os meus sete pontos altos. Entre o bloquinho vermelho dos quatro pontos altos, um ponto baixo. No penúltimo ponto alto, um ponto baixo. No último ponto alto, um ponto baixo. Uma correntinha bem apertadinha. Podemos cortar o nosso fio. Também vamos esconder essa pontinha, ó. Segurando pra frente. Entrando com a agulha por detrás, nas traminhas aqui do ponto baixo. Nós puxamos o nosso fio pra trás. E vamos escondendo aqui, ó. Pronto. Deixamos ele aqui pra trás, que depois a gente cola. Agora, meninas. Nós damos uma ajeitadinha aqui, ó. Só assim já fica bonitinho, né? Uma gracinha. Podemos guardar o nosso fiozinho aqui no meu caso vermelho. Que agora eu vou mudar de cor. Como eu mostrei pra vocês, eu vou estar utilizando esse fio aqui. Para a confecção aqui, ó. Eu usei fio Anne, fio Anne. Esse aqui também deveria ser fio Anne. Mas como eu não tenho fio Anne nessa mescla, nessa cor. Eu vou estar usando esse aqui, que é Cleia. Mas existe fio Anne nessa cor também, tá? Vou estar usando esse aqui, que é Cleia. Só que em fio duplo. Tenho dois novelinhos. Então, eu vou pegar duas pontinhas. E vou estar trabalhando a próxima carreira, que é a última. Com essas duas pontinhas unidas, assim, ó. Pra poder fazer a textura, né? Até a espessurazinha do fio Anne. Tá certo? Aí, vocês estão utilizando o fio da mesma textura. Não precisa unir dois fios. Só se você estiver utilizando um fio mais fino. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar somente dentro dos espacinhos de duas correntinhas. Que nós fizemos entre os bloquinhos de sete pontos altos. Tá vendo? Nessas alcinhas aqui. Vamos estar trabalhando somente isso. E não vamos pular. Vamos trabalhar em todas. Começo pela branca. Então, vou trabalhar a branca. Depois a vermelha. Novamente a branca. A vermelha. Vamos trabalhar em todas. Sem pular nenhuma. Tá certo? Então, vamos prender lá o nosso fio. Segura aqui. Dou uma meia laçadinha. Prendo meu fio com um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. Dentro do espacinho, vou trabalhar mais dois pontos altos. Agora, aqui nós vamos trabalhar dois picôs. Então, subimos. Uma, duas, três correntinhas. Voltamos aqui nas duas alcinhas do ponto alto. Buscamos o fio. Fazemos um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Voltamos aqui nas duas alcinhas do ponto baixo. Fechamos com um outro ponto baixo. Ok? Laçada na agulha. Voltamos dentro do espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Laçada na agulha. Já viemos, ó. Pro nosso próximo lequezinho aqui, ó. Nosso próximo espacinho. No vermelho. Fiz o branco, agora o vermelho. Um. Dois. Três pontos altos. Subimos uma, duas, três correntinhas. Nas duas alcinhas da base do ponto alto, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Nas duas alcinhas aqui do fechamento do ponto baixo, fazemos um novo ponto baixo. Pera aí, que quando a gente tá trabalhando com o fio duplo, às vezes vem um fio, mas não vem o outro. Tem que vir os dois. Ok? Laçada na agulha, novamente dentro do espacinho, três pontos altos. E assim você vai unindo os seus motivosinhos. Laçada na agulha. O próximo aqui é o branco. Entramos no espacinho das duas correntinhas brancas, fazemos três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Fazemos um ponto picô. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Fazemos um ponto picô. Laçada na agulha, dentro do espacinho. Um. Dois. Três pontos altos. Laçada na agulha, no próximo espacinho aqui, ó. Das duas correntinhas. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto picô. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, outro ponto picô. Laçada na agulha, dentro do espacinho. Um. Dois. Três pontos altos. Só vou fechar aqui meus fios pra vocês verem. Olha que coisa mais linda que fica, meninas. Direito. E o avesso. Até no avesso fica bonito. Aqui, meninas. É apenas isso a nossa última carreirinha, ó. Pra cada espacinho de duas correntinhas que nós fizemos aqui, ó. Nós vamos estar trabalhando um leque de três pontos altos, dois picôs, três pontos altos. Apenas isso, sem pular nenhum espacinho. Seguindo a ordem das cores. Tá ok? Vou finalizar aqui a minha carreirinha e volto com vocês. Vou botar aqui de pertinho pra vocês verem melhor. Ó. Esse barradinho, ele é muito lindo. Deixa eu finalizar aqui a minha carreirinha. Aqui, meninas. Que riqueza. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, no meu último espacinho aqui de duas correntinhas. Então, vou fazer. Laçada na agulha. Três pontos altos. Duas correntinhas. Duas, não. Três correntinhas. Um ponto picô. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto picô. Laçada na agulha, no mesmo espacinho. Três pontos altos. E assim, finalizamos a nossa carreirinha. Uma correntinha bem apertadinha. Cortamos o nosso fio. De igual forma, vamos esconder aqui, ó. Entrando com a agulha por detrás, o nosso fio. Vira aqui ao avesso, ó. Escondo esse pedacinho pela altura aqui do ponto alto. E agora nós vamos colar. Finalizamos aqui o nosso biquinho e vamos colar os nossos arremates. Eu tô usando aqui a sacolinha, meninas. Muito boa, resistente à lavagem. Porém, somente a lavagem após 72 horas de você ter colado, tá? Coladinhas. Tem essa embalagem pequenininha. Tem uma embalagem um pouco maior também. Aí eu venho aqui, ó. Onde eu fiz o arremate dessa carreirinha dos leques. Ui! Espirrou até muito. Pingo aqui uma cola. Onde eu fiz aqui na carreirinha vermelha. Pingo aqui um pinguinho de cola. E aqui onde eu finalizei a carreirinha branca. Um pinguinho de cola também. Ok? Agora é só aguardar secar. Limpa sempre o biquinho da cola, meninas. Pra ela não colar na tampa. Que às vezes acontece. Finalizamos o nosso barradinho. Agora é só deixar secar. Tampar aqui a nossa cola. E essa foi a nossa aulinha de hoje, meninas. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Que tenha ficado bem bonito aí com as cores que vocês escolheram. E até a nossa próxima aula, que vai ser a última aula dessa sequência. Aqui, meninas, vai ser a aula onde nós vamos montar as aplicaçõezinhas no pano de prato. Com algumas dicas, tá? Do nosso paninho de prato Papai Noel. Tá certo? Muito obrigada por todas que ficaram até aqui. Que Deus abençoe a cada um. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Curtir, comentar e compartilhar a nossa aula aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.